Nessa próxima quarta-feira, gente, abra seu coração, porque tem muito amor e muito voluntariado com Dona Efigênia, né, minha querida? Tem, tem, muitos, muitos. A gente percebe que trabalha com muito amor, com muito carinho, ajuda com muito carinho. E não é pessoas idosas, não, só as pessoas novas, jovens, estudantes, é que chega com o carro levando doação para a creche. Se aguarda, hein, gente, nessa próxima quarta-feira, se preparar a salva, a entidade nos falou. Eu falando, até não tem nem graça. Era bom se fosse lá para ver.